A gente está de volta e o assunto agora é o Corinthians do Chico Lange. Com o início de temporada abaixo do esperado, o técnico Fábio Carilli corre contra o tempo para arrumar o time. Quinta-feira já tem jogo decisivo contra o Racing pela Copa Sul-Americana. Jonas Campos tem o noticiário do Timão. O que Fábio Carilli ainda procura não é segredo para ninguém. Eu estou procurando ainda a forma ideal de jogar. Eu sei que eu não posso demorar. O principal problema defensivo da equipe na temporada também não é segredo. A bola aérea, já que sete dos nove gols sofridos pelo Timão em 2019 saíram de jogadas pelo alto. Tem acontecido. A gente está procurando já melhorar, trabalhar todos os dias, acabando os treinos. A gente está procurando fazer um específico, no dia a dia fazer bola parada, para evoluirmos e dar sequência no trabalho. Ajustes necessários em uma semana importante. Domingo, pelo Paulistão, tem clássico contra o São Paulo na Arena de Itaquera. Mas antes disso, na quinta-feira, o Timão recebe o Racing, líder do Campeonato Argentino, pelo jogo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana. Partida que o professor Fábio Carilli já deixou bem claro. Será o principal desafio do Corinthians até aqui. Uma equipe que está liderando o Campeonato Argentino, que já está no segundo turno, que parou muito pouco em dezembro. Então, para mim, vai ser o maior desafio. Pensando no duelo contra os argentinos, Carilli esboçou o Corinthians no treino desta terça com Cássio, Fagner, Manuel, Henrique e Carlos Augusto, que retornou da seleção sub-20 e vai para o jogo na vaga do suspenso Danilo Avelar. Fora devido à expulsão contra o Colo-Colo na última Libertadores. Meio-campo teve Ralf, Ramiro, Sornoso e Jadson. E mais à frente, Wagner, Love e Gustago. A atividade com os titulares não pôde ser gravada, mas o goleiro Cássio deixou o campo com uma pancada na coxa direita, deu lugar a Walter e passa a ser uma preocupação para o jogo de quinta. O recém-chegado volante Júnior Urso, desde ontem, já treina normalmente no campo com os companheiros. E o paraguaio Romero, que também vem treinando, voltou a conversar com a diretoria sobre uma possível renovação de contrato. Depois de um afastamento entre as duas partes, as negociações foram retomadas e a permanência do artilheiro da Arena de Itaquera é vista com mais otimismo por aqui. E, sinceramente, não sei o que pensa você, vou descobrir agora. Eu entendo que o Romero faz muita falta. O Romero faz muita falta ao esquema do Carilli, é um jogador importante. Muita gente pode falar assim, ah, não é craque, não é isso, não é aquilo, mas é um jogador voluntarioso, jogador participativo, disciplinado taticamente. Taticamente, não adianta. Já era com Carilli e Romero em mais 10, e se ele renovar, vai ser Romero em mais 10, você pode apostar. O Romero é aquele tipo de jogador que se encaixou no clube. Talvez ele não faça sucesso em outro clube, como fez no Corinthians, mas com ele se casou. Então, acho que vale a volta da conversa. Ele é um ídolo da torcida corintiana. Ele foi muito útil ao Corinthians nesse período em que ficou, vestiu a camisa alvinegra. E pronto, eu vejo com bons olhos e acho que é um baita reforço a renovação do Romero com o clube Chico. Esse pino de que ele bate no prazo, no final do campeonato, meu coração quase saiu pela boca. Eu pensei que ia mandar por cima. Mas ele é assim mesmo. Ele é a espontaneidade em pessoa. Aquilo que ele vai fazer, ninguém sabe. De repente, ele ilude o adversário de uma tal forma e é o artilheiro da Arena, o artilheiro de Itaquera. Quanto gol ele tem? 22? 21? Não lembro de número agora. Mas passa de 20. Então, quer dizer, o cara realmente merece uma oportunidade. Eu fiquei super feliz ontem quando eu vi essa notícia que eles entraram no acordo novamente. E espero que o Corinthians respeite esse acordo e que faça do Romero novamente um grande jogador dentro do esquema. Porque ele é o tal cara que ele não jogou no gol, mas se precisar ele vai para o gol. Ele vai para o gol. Agora é baixinho, não pega nada. Não sei, chega lá. Eu me lembro de baixinhos que pegavam tudo. O Cláudio do Santos, na década de 70, isso aí é da minha época, né? Como diria o Mílio, minha época, na minha época. Mas esse aí é o Cláudio. O Cláudio é o baixinho e pegava tudo. E deu ruim, como se diz na júria, deu ruim na transação Corinthians-São Paulo-Lucão. O Lucão não passou nos exames médicos e o Corinthians desistiu da contratação. A gente está vendo ali num lance que ele falha. Justamente contra o Corinthians, ele foi amaldiçoado pela torcida do São Paulo nesse jogo aí, com diferença por 6 a 1. Eu lembro que falou aqui no Mesa Redonda que contrataria o Lucão. O tempo passou e tentou a contratação, é verdade, mas não deu certo. Tem uma incerteza quanto à utilização dele no primeiro semestre e como seria feita também a divisão dos salários do Lucão. Mas, como vence em junho desse ano o contrato dele com o São Paulo, nada impede dele vir para o Corinthians no segundo semestre.